Olá, bem-vindos ao Jornal MTV e ao primeiro bloco informativo do dia 14 de Abril. O grupo da rede social Facebook Percursos Pedestres de Santa Maria da Feira, criado e dinamizado pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal, registrou mais de 2.800 membros em menos de dois meses. O objetivo desta comunidade é a partilha de experiências nos trilhos do Conselho, através da publicação de testemunhos, fotografias e vídeos, mas também de curiosidades, sugestões, alertas e recomendações. A interação entre os membros é permanente e muitos dos testemunhos são relevantes apontamentos da história local ou alertas para a falta de civismo. No site da Autarquia Feirense, encontra-se disponível a informação relativa a 14 percursos pedestres com características e dificuldades distintas, permitindo a todos os entusiastas explorar estes caminhos do Conselho. Hoje, pelas 21 e 30 horas, três artistas oriundos de universos musicais distintos juntam-se no palco do Cine Teatro António Lamoso, para um concerto em live streaming. Alexandre Soares, Angélica Salvi e Craig são os convidados deste evento, que será transmitido em direto nas redes sociais do Cine Teatro. O evento terá a duração aproximada de 30 minutos. Inserido na programação de A4, este concerto gratuito conta com a curadoria do Basqueiro, Associação Cultural e é destinado aos maiores de 6 anos. No futebol, o Feirense joga no próximo sábado com o Verzin, o jogo da jornada 29, decorre no estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, e tem início pelas 11 da manhã. Os Azuis tentam o regresso às vitórias no campeonato da 2ª Liga, para trás estão 6 jornadas sem vencer, 4 derrotas e 2 empates. O Feirense é agora 5º classificado, desceu 2 lugares na tabela classificativa. O Vizela é 2º com 52 pontos, o Chaves é 3º com 49, a Académica surge no 4º lugar também com 49 pontos. O Feirense desceu ao 5º lugar, soma 48 pontos. O Partido Político Chega fundou a sua Conselhia em Ovar no passado dia 10 de Abril. Marco Almeida é o presidente desta delegação, sendo que José Silva e Bruno Miguel assumem a vice-presidência. Relativamente à mesa, Hélder Pinha é o presidente, Sérgio Santos o vice-presidente e António Reis o secretário. Segundo este partido, o que motiva a primeira equipa é o denominador comum de descontentamento e a insatisfação perante a atuação dos sucessivos governos que, nas últimas décadas, têm conduzido o país para o caos político, social e económico. Vai realizar-se, num formato digital, a iniciativa Artist Live Maceda, que tem como objetivo apoiar aqueles que estão ligados à área da cultura. Para aderir a esta iniciativa, os interessados devem adquirir os bilhetes, que têm o custo de 5€, junto da organização. O pagamento será feito através de transferência bancária ou MBA. O comprovativo de pagamento deve ser enviado para o Messenger, plataforma de mensagens da rede social Facebook, da organização do Artist Live Maceda. Após este passo, será enviado aos participantes o link e o respectivo código de acesso que permite a visualização deste espetáculo online. Alex Navarro, Marisa Almeida e Ruben Pinto são os três nomes já confirmados para o evento. O Artist Live Maceda acontece no próximo dia 24 de Abril, às 21h. O Sporting de Jumori está de volta aos treinos. A equipa principal retomou a atividade, já com o foco na prova final da divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro. Às ordens do técnico Gabriel Silva, Osmuris inicia a preparação do primeiro jogo do novo campeonato. Dia 2 de maio, dia de retoma do campeonato distrital, Osmuris estará de folga. Na segunda jornada, joga em Canedo, a 9 de maio. Na terceira jornada, a equipa às ordens de Gabriel Silva jogará em casa, frente ao Pampilhosa. Em Espinho, de 12 a 16 de Abril, o workshop itinerante Creativity, do BPI e da Fundação La Caixa, marca presença na cidade. Esta iniciativa, que desenvolve atividades para crianças a partir dos 6 anos, pratica a arte de pensar com as mãos, através de elementos idealizados para impulsionar a criatividade, o espírito empreendedor, a cooperação e a reflexão. Esta ação realiza-se no Creativity, que é um autocarro que se converte numa unidade móvel totalmente adaptada para facilitar o processo e a participação de pessoas com mobilidade reduzida. Este espaço foi concebido para despertar a engenhosidade, a destreza e a criatividade das crianças. Na próxima semana, o Sporting de Espinho está de volta ao trabalho no setor de formação. Autorizado o regresso aos treinos, as diversas equipas de formação do Espinho retomam a atividade com vista à participação nos mini-campeonatos que a Associação de Aveiro vai desenvolver nos próximos meses de maio e de junho, em diferentes escalões etários. Ainda no futebol de formação, o Departamento de Futebol Juvenil da Marfute, Clube de Silvalde, está de regresso aos treinos, igualmente na próxima semana. O regresso está decidido depois de uma reunião por videoconferência da Associação de Futebol de Aveiro com os clubes. O regresso faz-se igualmente após a realização de testes que serão suportados pela Associação de Aveiro. Legenda Adriana Zanotto